O Brasil é o Flamengo, quem sabe, sabe quem conhece o Luiz Luiz Isso aqui é só o Agaparel, bateu no meio do gol, pra que se mexer? É aquilo que eu digo, quer adivinhar o campo A bola foi batida no meio, ajeitando o Dunga Senhores, pronto conheceremos ao campeão do Mundial de Estados Unidos, 1994 Vai, gente, Nafarel Vai, gente, Nafarel Bateu, bateu Acabamos Acabamos